Olá, sou Bruna Ribeiro e hoje eu gostaria de parabenizar todos os atletas de frescobol, que hoje é nosso dia. Eu fico muito feliz, eu descobri o frescobol ano passado e desde então raramente é o dia que eu não jogo. O frescobol para mim é felicidade, é união, é vida, sabe? Depois de muitos anos eu consegui descobrir algo que realmente me deixou nas nuvens, que eu vou dormir feliz sabendo que no dia seguinte eu vou jogar de novo, vou encontrar meus amigos e é tudo de bom. Então, beijo, parabéns para todos nós. Quem não conhece o frescobol, não perca mais tempo, procure a gente para vocês começarem a jogar também, para entender um pouquinho desse universo. Realmente é surreal. Então, o frescobol a gente joga, de vez da gente jogar contra, né? Nosso parceiro a gente joga a favor. Então, a gente está sempre entregando o nosso melhor e recebendo o melhor dele também jogo 100%. Aí, aproveitando isso de tanto que eu sou apaixonada pelo frescobol, a gente lançou uma linha no meu nome de raquetes. Vou falar um pouquinho delas, vou apresentar quais são os materiais delas e uma novidade, essa aqui que eu já vou falar dela também. A gente trabalha com essas aqui, que elas são as raquetes de etaflom, desculpa. Por dentro é madeira, a estrutura dela é madeira, revestimento de compensado, por dentro ele é etaflom, ela é semi-ouca, escuta o barulho e eu quero jogar. E ela tem uma resposta muito rápida, você quase me prega na força para ela, sabe? Ela tem uma velocidade bacana, eu adoro. Ela é mais usada para competição. Aí tem esse modelo, né? Desse material tem esse modelo. Tem essa aqui que é mais compridinha. Deixa eu ver aí. Compridinha. E tem essa aqui que é a mais comum para a gente encontrar por aí, as pessoas jogando, a redondinha. A gramatura dela varia de 340 a 400 gramas, dependendo do jogador. Tem gente que prefere mais pesadinha. A gente faz para todo tipo de gosto. Tem também a da fórmica. A fórmica, ela tem de vinicel dentro, a lâmina de fórmica e madeira também, na sua estrutura. O de vinicel nada mais é do que um... É um material reciclado. Na verdade, de garrafa peste. Ela não tem uma resposta rápida, você tem que imponhar mais força nela, né? Colocar mais força. Contra a partida, ela tem um direcionamento maravilhoso. Então, para iniciante, eu indico sempre a fórmica. Aqui eu vou bater para vocês sentirem. Ó. Escutar o barulho dela. Agora, o pulo do gato vem agora. A gente testou também um outro material. Ela é feita de madeira, semi-ouca. Só que no lugar do etaflomo, a gente colocou espuma expansiva. E a gente acabou observando que, além de direcionamento, ela tem velocidade. Então, eu convido a vocês, a quem já é jogador, passe lá para provar as aquetes ou para presentear, porque já está precisando trocar. Quem não é, não perca mais tempo. Me procure. Trabalho todos os dias na frente do Bessa Grill. Na orla mesmo, até meio-dia, exceto na quarta-feira. E a gente parcela até em cinco vezes sem juros. O valor delas é 280. E eu conto com vocês, tá bom? Meu nome é Bruna, aguardo vocês na orla. Beijo. E parabéns pelo nosso dia. Tchau. Tchau. Tchau.